A segunda fase da licitação do transporte coletivo foi realizada na manhã desta sexta, 25 de fevereiro, com a abertura do segundo lote de documentos das empresas habilitadas na primeira etapa do processo. No total, são nove empresas que concorrem à licitação. O edital foi lançado pela Prefeitura no dia 15 de dezembro de 2010 e determina que a empresa vencedora renove a frota em mais de 800 ônibus, que vão se dividir em 235 linhas. Eu acredito que em maio, até maio, seja um prazo razoável. E se tratando de Amazonas, a logística de Balsas, de Belém para cá, para trazer essa quantidade de ônibus absurda, deve chegar lá para maio. O resultado da análise feita pela Comissão Especial de Licitação está previsto para ser divulgado até o dia 1º de março de 2011.